É rapaziada, tem vida melhor do que essa, vida de caçador, caçando, tomando uma pituzinha para esquentar, para a caçada ficar boa, estou com meus parceiros aqui, estou com dois parceiros, os cachorrados meio diferenciados, agora vou tomar uma dose com manga verde, agora é pipoco. Está a dose forte da miséria, a caçada hoje promete, eu quero, você vai comer outra jaca, devoraram uma jaca bem grande ali já, a caçadinha de hoje vai prometer. É rapaziada, lá na frente eu continuo.